Prevenção é essa que deve existir o ano todo, mas o mês de setembro é considerado setembro amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. E gostaríamos de apresentar para todas as pessoas que estão aqui presentes, aos usuários, a nossa psicóloga doutora Dálva Araújo, onde fará toda a explanação, porque ela sim é a técnica da área, ela sim vai explicar tudo isso que diz respeito ao setembro amarelo, a prevenção ao suicídio. Lembrando sempre de que viver é muito bom e a vida é muito maravilhosa. É um tema delicado, mas que precisa ser abordado. Sabemos que o suicídio é um ato intencional de provocar, de tentar contra a própria vida. E sabemos a importância de cuidar da saúde mental.